Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica da Oficina de Saúde Beleza, aqui do Projeto AMA. Neste mês, trabalhamos sobre a família, comunidade e a influência que geram no meio em que estamos inseridos. Trabalhando a família, podemos contribuir para o reconhecimento da identidade de cada um, além da importância da responsabilidade individual quanto à cidadania. Aprendizado necessário para lidar e auxiliar com as necessidades de uma comunidade mais transformadora e igualitária. Todos temos uma relação forte com a nossa família, sendo ela de sangue ou do coração. Aprendemos muito com ela, nos fazendo sentir amados e valorizados. Ela proporciona a segurança necessária para enfrentar o mundo e todas as dificuldades que a vida nos traz. Para termos boas lembranças de família e também construirmos uma relação segura e forte, pais e filhos têm a responsabilidade de reservar momentos para passar juntos. Seja para conversar, escutar, brincar, ler histórias, passear juntos, trocar dúvidas sobre a lição de casa e sobre o acontecimento do dia a dia. Com todas essas e outras atitudes, é possível desenvolvermos um relacionamento saudável. Mas não quer dizer que não teremos momentos desafiadores e conflituosos, pois construir relações, criar vínculos, trabalhar em parceria exige ouvir o outro, reconhecer os erros cometidos e se mostrar disposto a colaborar, seja você pai ou filho. É essencial que os filhos possam vivenciar situações com os pais e que observem modelos positivos de convivência e de respeito ao próximo. Desta forma, os vínculos de confiança serão estabelecidos e as marcas positivas permanecerão por toda a vida. Diálogo e amor são as palavras-chave para uma melhor interação das pessoas em ambiente familiar e na sociedade. Vamos para a nossa atividade? Hoje, trouxe meu filho para mostrar algumas atividades que fazemos juntos em casa. Registrei alguns momentos que nos pudemos contar com parceria um do outro. Querem ver? Viram só quantas atividades do dia a dia? Se tirarmos 30 minutinhos para fazermos juntos, será muito prazeroso e importante para o desenvolvimento e fortalecimento dos vínculos. E quando aprendemos em casa, conseguimos estender esse aprendizado para nossos vizinhos, conhecidos e comunidade. E hoje, trouxe um desafio. Faça uma atividade com seus pais ou familiares. Registre esse momento e me envie através de foto ou vídeo. Eu e o Pedro estamos ansiosos para ver. Não deixe de acompanhar todas as nossas atividades no site AmaPirassununga. Lá encontrarão as nossas videoaulas, até agora disponibilizadas. Beijos, se cuidem!